A Concha de Retalhos As coisas aqui no Clube do Bairro acontecem sem a gente esperar. De uns dias para cá, um grupo de mulheres resolveu se reunir para costurar. Dessa costura estão saindo pequenos enxovais para bebês que serão vendidos a um preço simbólico às mães carentes do bairro. Nesse momento, a dona Dalíli e a dona Fernanda estão cortando algumas peças de tecido. Tudo com a ajuda da Fabiana, a filhinha da dona Fernanda. Seu Teófilo, olha só quanto pedaço de pano. Nossa, Fabiana! E o que é que você vai fazer com tudo isso? Vou jogar no lixo, não serve para mais nada. Não, não faça isso, filha. Esses retalhos dão ainda para a gente usar. Como? Isso daqui é lixo. Você nunca ouviu falar em reciclagem do lixo, Fabiana? O que é isso? Reciclar o lixo? Bem, olha, vamos fazer o seguinte, Fabiana. Enquanto a sua mãe costura, eu mostro para você como é que se pode reciclar o lixo. Tá bom. Eu queria que você arrumasse uma garrafa de plástico. Tessas de água, vazia. Uma latinha de cerveja, vazia também. Um frasco de vidro. E uma caixa de papelão, tudo bem? E o senhor, não vai arrumar nada? Eu? Bom, vou, né? Vou. Eu vou procurar um copinho de plásticos, um pote de geleia, uma latinha de refrigerante e um caderno. É que nem uma chincana? Mais ou menos isso. Opa! Então eu vou atrás. Pronto, seu teófilo. Aqui está tudo o que o senhor pediu. Eu também trouxe. E agora? Bem, então vamos ver. Aqui nós temos plástico, vidro, alumínio, papel. Antigamente jogava-se tudo isso misturado no lixo e pronto. Agora, em muitos lugares, já existe a coleta seletiva de lixo. O que é isso? É assim. Separa-se tudo que for lixo de plástico e coloca-se de um lado. Tudo que é vidro em outro, papel em outro. E sabe pra quê? Não. Para transformar aquilo que é lixo em algo útil. Por exemplo, você está vendo esse copinho pra café? Sim. Ele pode ter sido de uma garrafa de água, que nem essa de plástico. É? Sim. Isso chama-se reciclar. Quer dizer, transformar aquilo que hoje é inútil em algo que amanhã será útil. Hum. E essa latinha? Essa latinha de cerveja é de alumínio. Já está aberta. Hum, está meio amassada, né? É lixo. Mas pode ser transformada e amanhã será uma latinha, como essa aqui de refrigerante. Então, essa garrafa de vidro amanhã poderá ser um pote? Claro. Um lindo pote contendo a mais saborosa das geleias. Como essa aqui, que eu mesmo fiz. Hum. E essa caixa de papelão que você trouxe está toda rasgada, não é? Nem pra guardar os meus brinquedos ela serve. Mas amanhã ela poderá se transformar na capa do caderno, assim como este. Seu Teófilo, o que acontece se não usar o lixo pra reciclar? Acontece o que se vê hoje. Joga-se o lixo em rios, lagos, no mar. E ele fica ali. O pior é que além dele não ser destruído, ajuda a poluir a natureza. É sempre assim? Não. Quando não é jogado na natureza, são feitas montanhas de lixo. Os chamados lixões. Ali também é ruim, pois transforma-se em foco de doenças. Seu Teófilo, veja só a colcha que nós da costura fizemos. Ah, como está bonita, dona Fernanda. É uma colcha com um monte de pedacinhos coloridos de pano. Uma colcha de retalhos. Viu só, seu Teófilo? A minha mãe já sabe reciclar o lixo. Fazer o quê, minha filha? Eu não entendi. Deixa que eu explique. Hum... Esses pedacinhos de pano liam para o lixo. Assim está escrito. O seu fruto é de mim que procede. Livro de Oseias, capítulo 14, versículo 9. Todo o meu avión... Todo o meu avión... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto